Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho as plantas que tem aqui na nossa rocinha, uns plantios de coco que meu marido hoje plantou. E gente, vamos de dica de Zezinho Saraiva. Eu vi uma dica no canal Zezinho Saraiva e a gente fez o teste. Vou deixar o canal dele marcado aí embaixo na descrição, no título desse vídeo. Aí vocês vão lá e dão um pulinho no canal dele lá, gente. E vamos lá, eu vou mostrar uma dica dele, que meu marido fez o teste. Eu assisti um vídeo e falei, falei da maneira que ele fez um plantio, né? Aí eu falei, ele veio aqui na rocinha e fez um plantio e está dando certo. Vamos lá pessoal, acompanha a gente. É aqui, ó, aqui está o plantio que foi feito com a dica do Zezinho Saraiva lá, do canal Isa e Isa de Ventre. E aqui é cana, cana caiana, gente. Ele mostrou lá no canal dele que ele planta a cana inteira, no comprimento todo da cana. Sendo que o custo do povo replantar, ela toda parte dos pedaços, né? E olha aí como está bonito. Fica a fileira certinha porque a cana aqui está inteira. Aqui a gente tem mais, mais uma carreirinha, descendo para ali. Aqui a gente tem mais outra. E aqui elas estão bem novinhas. Ainda estão nascendo. Tem mais uma. Parece que o negócio vai dar certo. Aqui outra. E aqui. Contemplando um pouquinho dessa natureza, galera, que é incrível, né? Olha aqui o açaizal. Aqui a roça, que inclusive tem outros vídeos do meu canal já aí. Quando a gente estava limpando o chão, fazendo as coivaras, plantando as manívocas e as mandiocas. Olha, elas já estão todas assim. Já estão ficando bonitinhas. Meu marido deu um roço essa semana. Está crescendo rápido. E vamos aos outros plantinhos que tem aqui. Eu plantei uns pés de pipi, pepino. Já está enramando. Já está até dando florzinha. E aí? Já tem até um pepino. Sei lá, não focou. Aqui, galera, focou. Aí, ó. Daqui um dia já tem pepino para a gente fazer uma salada. Vamos subindo aqui. Aqui tem outro pezinho. Inclusive, deu um formigueiro no pé dele. Aqui é um pé de tangerina. Já estava bem grandão esse pé de tangerina numa sacola ali, que faz tempo já só muda. E ela já estava com as raízes no chão. Hoje ele veio e plantou eles aqui. Esse aqui, pessoal, é um pé de taturubá. Já está caindo fruta. Caiu um bocado de fruta um dia desse. Já parou de cair, mas ficaram só as sementes. Aqui é a sementinha do taturubá. Celular elétrico, gente. Demora a focar. Aqui tem uns pés de cor. Mais um pé de pepino. Esse ainda não tem pepino. Mas já tem florzinha. Esse é o pé de pepino que não quis desenvolver. Está muito pequenininho ainda. Mais um pé de coco. Outro pezinho de pepino, mas ainda não. Tem pepino. Mas já está para ter também. Mais pepino, pessoal. Aqui outro pé de coco. Nós estamos no terceiro pé. Quarto pezinho de coco. E aqui, pessoal, temos a jarana. Jarana. Esse pé aqui. Ela também está caindo fruta. Eu estou com o arame na mão aqui, mas eu achei ele e estou carregando ele. Olha aí. A fruta dela dá essas panelinhas. Tem uma verde. Aqui a semente da jarana. Aqui. A semente. É aqui mais uma caixinha da panelinha dela. Quando ela cai no chão, ela abre e dispersa toda a semente. Quinto pé de coco. É, pessoal. Daqui um dia temos água de coco da larra para tomar. Para as visitas, né? Oferecer para a visita tomar água de coco. Uma delícia. E aqui outro. São sete pés de coco. Mas a gente já tem mais pés de coco plantados já por aí. E aqui temos um pezinho de abóbora. Eu plantei outro pé de abóbora para ali. Mas eu acho que as galinhas não deixou. Mas ainda ficou um aqui ainda. Um dia ele está bem grande também reproduzindo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do tour, né? Pela rocinha aqui mostrando algumas coisas. Deixa a sua curtida aí. Se inscreve no canal. E agradecendo já a todos que ficaram até aqui. Tchau, tchau. Tchau.